O evangelista Jonas teve tremendo sucesso, mas a sua reação foi de profundo desgosto. Por quê? Porque as pessoas se converteram de seu mau caminho e porque Deus mudou de ideia em relação ao castigo que aplicaria, como ele havia dito, às pessoas de Nínive. A reação de Jonas foi assustadora. Em vez de alegria, porque a graça de Deus alcançou os Níniveitas arrependidos, o profeta Jonas permitiu que seu coração egoísta e pecaminoso o tornasse ressentido. Uma vez que ele profetizou e o que ele profetizou não aconteceu, sentiu que seria considerado um falso profeta. A sua reputação valia muito mais para si mesmo do que todas as pessoas da capital assíria. Ele também podia ter arrazoado que a onisciência de Deus seria desacreditada entre os gentios por causa dessa profecia que acabara não se cumprindo. Amigos, Jonas estava tão irado, mas tão irado, que seu sistema de valores ficou totalmente alterado. Ele foi capaz de mostrar piedade por uma planta, mas não foi capaz de demonstrar amor e piedade pelas pessoas. Milhares de pessoas. Sabe que este Jonas é muito estranho. Mas sabe de uma coisa? Ele não é tão estranho assim. Muitas vezes nós podemos valorizar o nosso ensino, a nossa teoria, a nossa pregação, esquecendo que as pessoas valem muito, muito, muito mais que as nossas teorias, que as nossas explicações. Algumas lições importantes que podemos tirar desta leitura do dia de hoje. Número 1. Que os ouvintes do Evangelho se aproveitem da impressionante misericórdia do Senhor, o nosso Pai Celestial. Número 2. Que os pregadores do Evangelho proclamem a impressionante misericórdia do Senhor e não as suas teorias. Número 3. Que todos os cristãos simpatizemos e também imitemos a misericórdia do nosso Deus. Amigo, amiga, é a esse Deus que você serve, é a esse Deus que você segue, é esse Deus que convida você que o Pai Celestial derrame ricas bênçãos em sua vida e na sua família no dia de hoje. Amigo, amiga, é o Deus que você serve, e na sua família no dia de hoje. que o Pai Celestial .. Vai ser um Jesus. Amigo, eu sei o Deus que vocês sabemos! Na sua família no dia de hoje. Amigo, 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 amado, amigazo. O que é isso?